Wallace, boa noite Cassiano, boa noite Wallace, você acredita que com as baixas no valor de mercado a sair, podemos ver a fusão com a Grupo Matheus ou Semco Sul de Brasil? Não tem, esse tipo de coisa não tem como prever, o preço fica mais em conta, não depende muito do preço de mercado, você entende? Você pode lá tentar comprar a operação e os acionistas podem falar, não, não interessa o preço do mercado, eu não vendo minhas ações por esse preço, certo? A gente viu isso aí que aconteceu com o Zemp, o Bubadala tentou fechar a capital e os acionistas falaram, não, nesse preço descontado a gente não tem interesse, não interessa que está mercado, certo? Se a galera que tem mando ali dentro, que tem capital ali dentro, fala, não vou vender nesse preço porque não faz sentido, não tem, certo? Você viu aí a compra da participação maior no Santos Brasil, o preço estava lá em cima e eles ainda toparam pagar 20% em cima daquilo para pegar o percentual do Opportunity dentro da Santos Brasil, certo? Eles não só pagaram o preço que já está bem lá no topo e pagaram 20% acima daquele preço ainda para pegar os 48% que estavam na mão do Opportunity. Então, assim, o preço de mercado agora não é definitivo de nada, não quer dizer, ah, se eu chegar ali com aquele dinheiro eu consigo fechar o pacote, não funciona assim. Você comprar participação na empresa, você consegue comprar preço de mercado, você fechar a participação na empresa, você fechar o capital da empresa, aí é outros 500, aí é outra conversa, certo? Aí não é trivial assim, tá? A gente viu o exemplo, o exemplo da Zemp e o exemplo da Santos Brasil agora matam isso numa porrada só, tá? Então, não existe qualquer indicativo de que isso daí favorece ou desfavorece a questão de fechar a capital. Uma coisa é você comprar participação, aí você vai ao mercado e compra, 2, 3, 4 milhões de reais em participação. Fechar a operação, comprar controle, aí é outro ballgame, aí é outra vibe, tá? É outro tipo de negociação, é outro nível de conversa, tá? Só para deixar claro. Então, não tem qualquer indicativo nesse momento de nada disso.